Música Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos de volta, eu e o Skit, para mais um CBNotas Falando sobre a terceira semana Fala Skit Você tinha falado essas terceiras semanas de séries dominantes de algumas equipes Sim, CNB venceu Olha Venceu, mas... Ainda não convenceu Mais ou menos Mais ou menos Vamos falar bastante sobre isso E a gente quer explicar, antes de começar também, como estão funcionando as nossas notas Que a galera ainda não entendeu muito bem, né Skit? É, deixa claro como que funciona Porque às vezes a gente falou que ia ser parecido com a do LoL Mas não é tão parecido assim Se não tem um suporte e tira S, né? Exatamente Igual a do LoL Basicamente, S é só o S O S é a nota suprema É o 10, assim, é o alto É o 10 O cara jogou perfeito, fez tudo que tinha que fazer Jogou o máximo Do A ao C, a gente vai trabalhar com mais a letra e menos Então, A mais, A, A menos B mais, B, B menos C mais, C, C menos D e F são as notas também pra baixo, né? O D seria o bem ruim E o F é o cara que jogou com o monitor desligado, sem teclado É o Zé É o Zé Zé, Zé Cotou, não foi nada a semana inteira Nada E aí você pode pensar que no A Os caras vão estar tirando ali 9 Um A mais, um 9,5 Chegando perto Faltou um pouquinho A gente mandou um A mais, mais Semana passada Que é tipo É o 9 E o 10 9,75 Se quiser arredondar pra cima E assim vai B e o C diminuindo, beleza? E aí abaixando as notas Então Vamos começar Porque a terceira semana foi muito legal de se assistir E nós abrimos com o PEN contra a CNB Skit Vamos começar com a PEN A PEN A PEN Tá numa situação complicada Acho que Tipo, tudo bem Eles mostraram aí Algumas séries legais Até nas outras semanas Mas essa foi Estranha Porque eles tinham um jogo na mão No jogo 1 Um jogo 2 Que eles recuperaram Do time adversário Que também entregou Mas eles também entregaram E foi uma bagunça Foi uma bagunça E o jogo 3 que eles não jogaram No fim Eu dei aqui pro Takeshi Ser mais Eu acho que De novo A gente tá tocando esse ponto toda semana Mas tem que mudar Tipo, tem que avançar O jogo de Vlad dele foi Foi ruim Ruim Pra ser gentil Tá aí C mais O team B menos E Matsu e Lopes e C Minha menor nota do team Porque eu nem lembro deles direito no jogo Porque eles Não fizeram muito Pior que eles não fizeram muito mesmo Vamos lá Eu PEN Também Takeshi B Eu dei um B pro Takeshi Porque eu gostei bastante dele Pelo menos ir pro Vladimir De ele tentar O jogo De ele tentar Sim O segundo jogo O começo da PEN Até foi bom Ele apareceu bem Com alguns teleportes Criou algumas jogadas Então acho que Vou nesse B Tai C Tô sentindo muita falta do Tai Tô sentindo muito travado jogando Não sei O Tai ano passado Spirit passado Pegava Kha'Zix Pegava Elise Jogava agressivo E esse ano Tá travado na Sejuani Tá travado no estilo de jogar E não tô sentindo ele Meio confiante nele mesmo Você acha que falta uma sinergia Não só com o time Mas dele e com o jogo De se acertar o time Tudo Dele Parece que ele tá meio fora O Tim eu dei bem mais Eu acho que o Tim Tá tentando segurar as pontas Ali No que pode No que não pode E o Matos e o Lupe Eu dei bem menos Salvo uma jogada do Lupe Que ele tava de tanquente Que ele fez uma rotação boa pro top Eles criaram uma jogada boa Em cima da CNB Ali no segundo jogo Sim Que foi até o jogo Que eles venceram Então bem menos Mas também Não lembro mais Além disso Do Lupe É Acho que a Pain Teve uma grande jogada Coordenada Que foi bonita Que foi aquela jogada No topo Com um TP do Takeshi Ultimate Então eles mostraram Um pequeno lance Assim Um relance rápido Que eles podem fazer Mas tá longe ainda De um time completo CNB Vamos lá Esquite Vamos começar CNB Ian Pizera Estreando no topo Primeiro jogo dele Não foi legal Mesmo com a CNB Vem cena Ele tava bem nervoso Bem nervoso Errando muita coisa fácil Segundo jogo Já melhorou Mesmo time perdendo Ele deu uma melhorada E o terceiro jogo Foram e insistiram nele Ele deu uns dives Saia dos dives direto Fez uma jogada Com o robô No topo Muito bonito Um 2x3 Lá Então vamos dar um A menos Pra ele Turtle A Travado no A Robô A mais Não vai chegar no S Pelo jogo de Thalia Que ele não foi bem Não gostei Corta pra mim Ele foi bem PBO e Baiano A menos O time da CNB Como você comentou Yamp Deu um B menos Turtle B O robô Fiquei no A Porque ele foi bem Ele carregou O primeiro jogo Foi um V9 Foi ele que carregou A CNB Mas acho que Você ainda tem os erros Da equipe Você tem que conseguir Rodar um pouco mais o jogo Liberar o seu time todo E PBO e Baiano B Pro PBO e B mais Pro Baiano Fizeram um jogo melhor Obviamente essa semana Mas um time que depende De o outro Entregar Fora um V9 De alguém Ainda tá faltando muito Ainda tá faltando Realmente uma coordenação Tá contando com muitos Fatores extras Muitos erros Não forçados do outro lado É Então é bem complicado Nota da PEN Cinco e meio Seis e meio Nota da CNB Sete Oito Um pontinho mais Para os dois A diferença continua igual Mas para os dois Segunda série do sábado Team 1 contra Cade Team 1, Skit Eles estavam lá? Era pra estar Eles jogaram? Eu não li Ficaram lá até Até muito tempo Assim Team 1 Essa série que eles Que não lembrou Team 1 Que sumiram Não jogaram Tudo bem que Não estão tendo Melhor CBLOL Até aqui Mas essa série Foi bizarra Vert, Forlan, Brucer, Lacte Redbert Tudo mundo C Aliás, Brucer C menos O resto Eu dei C Pro Vert Forlan e pro Brucer Lacte a B Eu acho que o Lacte Também tá No estilo dele Conseguindo Dar alguma coisa Pra esse time E B mais Pro Redbert Também achei que ele foi Tentou ir bem Nos dois jogos ali Mas como você falou O time inteiro Não tá legal É verdade Pro Redbert Eu vou trocar Anotei pro B menos Pelo jogo de Tank Engine Isso O jogo de Tank Engine Foi muito bom Muito bom Muito bom Dente da possibilidade Isso Então acho que ele ficou Com um melhor Assim Ou menos pior Do time Nessa semana Do outro lado Eles inventaram a Cade Eu começo Foi um passeio Foi Então é bem complicado Não dava notas altas Mas vamos lá S pro Young A mais pro Revolta S pro Toker S pro Micão E A mais pro Jockster Young a mais Revolta S Toker a mais Micão S Jockster a mais Todo mundo jogou muito bem Todo mundo fez o que tinha que fazer Todo mundo rotacionou quando tinha que rotacionar Pressionar quando tinha que pressionar Foi aquele tipo de jogo Muitas vezes você vê uma equipe A gente vai falar disso mais na série da Pro Gaming Que tem uma vantagem Mas não sabe fechar Não conseguem realmente aproveitar essa vantagem Agora A Cade não Eles estavam dominando Eles Meio que não ligaram com objetivos Mas Eles só foram Muito agressivos em alguns momentos Que eles poderiam ter fechado Por ter sido mais limpo o jogo Sim Primeiro jogo também Micão se matando Revolta se matando Mas em nenhum momento isso prejudicou O timing O tempo do jogo deles E continuaram Foram muito bem Então Nota pra Timon Skit 5 5 5 também Nota pra Cade 9.8 Quê? 9.8? 9.8 Eu dei 8.5 9.8 com a Cade Uma nota alta aqui Acho que a Cade Como você falou Foi bem Mas a nota só não é mais alta Porque ele não pegou um adversário difícil Porque não enfrentou dificuldades Eu não acho que eles vão pegar um adversário difícil Eles dariam um chance de dar um tão grande Que parece que eu quero um adversário fácil Pode ser Mas eu não sei se a Timon tá tão mal assim Acho que é um time bom Que foi completamente dominado E aí? Vocês concordam com quem? É um time bom que foi dominado Ou um time que não tá bem? Deixa nos comentários aí Domingo nós abrimos com Kabum e Red Acho que o jogo todo mundo queria ver Os dois com 6 pontos Invictus E etc, etc, etc Todo mundo falou 2-0 Red No bolão de xin Eu falei 2-1 2-1? É Um pouquinho menos Só um time veio jogar Só um time veio jogar Kabum Meu caro Kabum Eu dei 9.8 pra Cade Eu vou dar uma nota menor Menor pra Kabum Mas A Kabum tem o melhor early game do CB Logo De longe De longe De longe Notas então Skit Kabum Zantins A mais vender A mais Dinkendo A mais Titã A mais E R&S O meu já foi um pouco diferente Zantins S Pra mim Zantins Fazendo um CB Logo Incrível Jogando muito bem Fase de rotas dele Acho que se ele game Tá sendo muito destacado Porque a fase de rotas De todo mundo da Kabum Tá muito boa Ranger S Mais Que não tem Mas Ranger S Pra mim o Ranger foi muito bem Tanto de Kazi Quanto de Camille Dinkendo A mais Dinkendo foi muito na zona de conforto Do J-1 Z Sim Mas também não foi o diferencial Nessa partida Titã A mais Riev S Mais 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 O cara da rodada Jogou demais Riev Pra mim é o destaque Você tem que dar o destaque Pra uma pessoa Nessa rodada É o Riev Jogou demais Os dois jogos Muito bem mesmo Do outro lado Enfrentaram a Red Que usou o substituto Pela primeira vez Colocou o Napon E mesmo assim Não deu certo E colocou o Napon Não deram um mouse Pra ele Porque foi difícil Foi um jogo complicado Pra ele Não apareceu Um jogo confuso Da Red Quando o Napon entrou Você via eles batendo cabeça E sem propósito Eles não conseguiram lidar com o ritmo Principalmente da Kabum Kabum É interessante Eles batem todas as teclas No timing correto Então eles mantêm um ritmo muito forte Que se você não tiver pronto Não tiver preparado Uma resposta Você vai ser engolido E a Red foi engolida Nox pra Red Red engolida pelo tão quente Quase Lep B O Wing de Napon C- Sky B Saci Kabu C- É Eu dei B pro Lep Wing de Napon C Sky C- E Saci Kabu C- Também achei que eles não foram muito bem não É O Napon Entrou numa batata quente ali Entrou uma fogueira Não era uma posição fácil Mas também você espera que o jogador faça Alguma coisa diferente E teve uma jogada Que foi dele Quando ele tentou roubar as Aquaminas Da Camille Aí a Aquaminas resetou Aí ele tentou roubar o Vermelho Aí o Vermelho resetou Aí ele saiu de lá level 5 A Camille level 6 E logo na parte de baixo Logo assim O Ranger invadiu Encontrou com ele e matou Sim Foi Bateu cabeça ali e acabou Não fez nada E morreu depois Foi estranho Foi um jogo muito, muito estranho Do Napon E da Red inteira Sério toda Nota final da Kabu 9 e meio 9 Pro time da Kabu Pra mim foi por enquanto a maior nota Red 5 e meio 5 e meio 5 e meio pra Red também Red Acho que não é perigoso Mas Red se abriu o olho É não Eles conseguem virar Acho que foi Um time que abusou muito Do maior Do ponto fraco da Red Que é a falta de comunicação Eles não tem a comunicação em dia A Kabu Tem essa vantagem enorme E eles abusaram muito bem A Kabu Como eu comentei Foi o game mais forte De novo Deixei um pouquinho atrás Da level 8 ainda Porque pra mim A Kabu Eu não sei o seu potencial Eu não sei Qual que é o teto deles Então tu sei do cauteloso Semana a semana Tá justo Tá justo Vamos lá Finalizamos o nosso CBLO Com Pro Gaming Versus INTZ INTZ que tá em última 3 semanas 3 derrotas 0 pontinhos Sim Tá complicando a situação Da INTZ Começa então com a Pro Gaming Mais que tinha Pro Gaming jogou bem Mas foi um jogo complicado Tá conversando com o Dioco Depois da partida Ele comentou que eles ganharam Mas ele ficou assim Tem algo estranho Tem algo estranho Tem uma vitória estranha Então acho que tem muito pra se trabalhar Na Pro Gaming Semana passada foi mais limpo Essa semana foi meio bizarro Primeiro jogo era pra ter acabado 20 minutos antes 15 minutos antes Com certeza Então eles demoraram um pouquinho Mas ainda assim Sky Bart Jogou muito bem O primeiro jogo Acho que o de GP Foi o que fez a diferença Vou dar um A menos pro Sky Bart Um A pro Minerva Um A pro Goku Um A pro Lusca E um A menos pro Professor Foi isso tudo no A então Vamos lá Eu vou de S pro Sky Bart A minha é outra Ele e o Zantins Pra mim são dois Então os dois melhores top lames Estão jogando muito O Lep também Veio muito bem Nas duas primeiras semanas Ainda tentando se manter A mais pro Minerva A mais pro Goku S pro Lusca Fez duas grandes partidas também E a mais pro Professor Eu vou colocar a Pro Game Por cima Acho que eles não tem as notas Ainda da semana passada Daqueles Tomp Que eles deram na Cade Mas ainda Continua um time Increscente Um time em evolução Mostrando coisas novas E como o Diogo falou Tem algo estranho Mas espero que ele consiga Entender isso Pra daqui duas semanas Porque é um forte candidato A terminar em primeiro lugar Segundo jogo Eles mostraram um pouquinho Melhor o controle de mapa Que acho que é o que Tá faltando mais Pra equipe da Pro Game Mesmo Segundo foi que o Minerva Tava de Camille Foi... Não Esse foi o primeiro Primeiro que ele tá Primeiro que Nossa Aquele aqui da Camille Da Camille Foi lindo Mas esse pessoal jogou muito bem Acho que os dois jogos Tiveram aí suas forças Pra bater de frente Contra o Aiel Que né Tentou Tentou Não gostou mesmo Não gostei Ele tem muito mais Moçado do que ele mostrou Muito O jogo de Java Ele morreu acho que Sei lá Dez vezes Dos 20 abates Que o outro time pegou Sim Foi oito Não lembro É esse o problema É um jogador Que você sabe que é melhor Do que o outro time É Tava entrando Tava no time No tempo errado No time errado No ritmo errado Eu não gostei Eu sei que o China É muito melhor que isso Do que ele jogou Envy bem menos Absolute Z-Liga e C Os dois também Pra mim foram bem mal Pra mim é bem Aliás bem diferente Acho que no alcance Das notas Aiel B realmente Acho que foi o destaque Da equipe na semana Se tem como ter um destaque O segundo jogo Ninguém jogou Então acho que Não dá pra julgar muito por isso Um X-Liga e C O Envy ser menos Bem menor do time Porque eu não lembro Do Envy jogando Na segunda partida Ele não Eu lembro Que eu vi Fiz o jogo Mas assim Ele não apareceu Ele não acertou combo Ele não conseguiu combar Com a equipe Ele perdeu pressão de rota Fiz várias coisas Que não é típico do Envy Não é típico do Envy Então o C menos Absolute Z-Liga e C mais Sim o Z-Liga morreu muito Sim ele tava direto Com o Brown ali na frente Morria Mas ele tinha que ficar lá na frente Ele era a linha de frente Então tipo O pessoal bate muito No Z-Liga nessa tecla Mas Às vezes tem que ver o completo O completo Porque Todo mundo tava aquado E alguém tinha que fazer a linha de frente O resto da equipe Também meio que aceitava isso E não fazia nada Tipo O Envy não jogou Acho que o ponto é que Por enquanto Pelo menos A gente não tocou num ponto Alguém que tá mecanicamente Muito abaixo Porque acho que O ponto que muitos focavam No Z-Liga até o ano passado É que mecanicamente Tava errando muita coisa Tava muito abaixo Acho que o que tá acontecendo Agora nesse split São três derrotas Mas ele não tá falando Nossa Aquele jogador da NTZ Algum Z-Liga Tá errando tudo Mecanicamente tá horroroso Não Não tá assim O time tá perdendo Jogando em time Eles tão perdendo Mas Como você falou Ele tem muita morte Porque Aconteceu Ele tá com o Brown Na composição E tem que ficar na frente Nota final pro pro game Pro game oito e meio Oito e meio também Qualquer maior nota que você E a NTZ Cinco Eu dei cinco e meio Pra a NTZ Team One Teve a pior nota Da rodada Se fosse que eu escolher Um time Pelo que eu vejo Team One pra mim Foi o pior Mas assim E a NTZ também foi bem mal E Red Também foram bem dominados Skit Chegou a hora que a gente mais gosta Seleção da rodada Seleção da rodada A partir de agora Então Skit Serão só No modo All Star Só podemos escolher Dois por equipe Para não ficar a panela É Se não fica só duas equipes Tipo Senão no passado Eu fiz todo mundo Com diferente um Então A gente Mandar pro All Star Agora alguém Tá bom Vamos lá então Sky Bart Ranger Talkers Mikão E Riev Zantins Se você assistiu esse vídeo Pra mim era você Tá bom Mas a regra não deixa É nóis Agora o seu Vamos lá Zantins no topo Revolta Na selva Goku no meio Três equipes diferentes E agora eu ia botar Tita em Riev Não tem que trocar Não pode Mikão E Riev Pronto Fechou Então galera Essa foi a nossa seleção Algum jogador de destaque Já é o Riev Riev Então um jogador de destaque E o jogador Bola Murcha Jogador Bola Murcha Mouse sem fio Mouse sem bateria Mouse sem bateria Porque sem fio eu uso É uma bomba É Pera aí Agora eu vou ter que pensar Nisso daí Pra mim é o Xim Mouse sem fio Vou dar Pro Winged Pro Winged? Winged Pra muito mais o leasing dele Fechado Beleza então É isso galera Esse foi mais um CB Notas Deixa o like aí Se inscreve aqui no canal Compartilha E ajuda a gente Beleza Valeu Viscuit Valeu Tisha Até a próxima Tchau 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 Tchau